Diretamente é Testantes Lafac W7, o mais brabo de São Paulo Sem relacionamento, sem ressentimento Dos que não me querem, nós tá na fase boa Sensação de poder e aquele pé de vento Visando o meu progresso, só contando as folhas Com as gramas de hachi, baixando as do job E no acesso da regente, as modelo do estoque O bicho faz me rir, a conta é tabuada Multiplica pra mim, as bebê do Anália Longe dos que querem fazer volume, esse mau costume Invejoso vai ficar de fora, fora Chua, chua, vip na loção Tirando a olheta, os cara tá ditando Moda, eles tão de olhé na orla De meca, azul, socada Requisitando as deixa do deslize e das mancada De Hugo Boys na polo, de Chardonnay na taça Pros lados de beleza, eu vou carburando do massa Nossa, cara foda de São Paulo, com as lindas mais snob Não vai ter compromisso, quem nasceu pra ser bigode E a preta vem em mim, abusou do decote Nas baladas paulistas, a firma continua forte Tchim 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 Tch Tô roletando a city Menos pé aqui, mais progresso Pé no chão, realmente no topo Jogando fumaça no teto Mente em residência dos loucos Da leste pra norte é 25, no jetta lacrado Giroflex, então sai da bota, não é pra sombolado Sempre atento com os pé na cova, se sai um mal olhado Cês não trampou o que eu trampei, que é ter resultado 24 horas na madruga fazendo levada Mais de cem mil na lua e vi, foi eu e a cunhada Eu quero ver a família bem com o mano estruturada Enquanto eu tiver vai ser isso, eu não paro por nada Mantive a fé em Jesus Cristo e quem pulou do barco Tá de fora pedindo um VIP pro meu show lotado Pra tu ver que o mundo não é isso, os desacreditados Pode dar a volta por cima, pega os favelados Tchim, 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 tô tipo tio Patinhas, olha na, 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 no, no, tchim, 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 tchim A mesa em tarta, de garrafa, um brinde, as taças, a graça não traz pra mim Tchim, 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 tô tipo tio Patinhas, olha na, na, no, no, tchim, 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 tchim A mesa em tarta, de garrafa, um brinde, as taças, a graça não traz pra mim Olho no olho pros fraude ver que não tem vez pra covarde Pela postura dá pra saber que é verdade Mais que o topo, além do topo, nocauteando as dificuldade Discretamente Essa calma que nós leva já vai te deixar se perguntando Como o flow de vagabundo não dá nó em falso Deixa os fãs de boca aberta, várias puta no desejo Enquanto a mente dos pilantra fica no holocausto Falso, não vai ter vez Vou dar se vocês Acho é 20, 23 Na vira sem placa Fumaçando o raca Na prática nós fez o que cês não fez Falso, não vai ter vez Vou dar se vocês Acho é 20, 23 Na vira sem placa Fumaçando o raca Na prática nós fez o que cês não fez Tchim, 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 tchim Um brinde aos verdadeiros que ajudou pra nós hoje tá sim Tchim, 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 tchim Só vai beber da água quem correu com nós até o fim Eles julgam o livro pela capa Porque se para pra levantar disposição O corre é limp e aqui nós não deixa falha Sofrimento que passei mano não foi em vão Tô trabalhando duro pra fazer virar E quando irá não posso me igualar É que já teve humildade mas não soube usar Depois que mudou de vida e começou a contar Dinheiro não paga mancada Com ele me divirto quase errada Que só senta a voz e mete marcha Desce mais garrafa Que eu já lembrei da desgraçada E abandonou quando era nada De tanto que o menor sonhou Pensamentos positivos atraiu, tratou E as fases o invento levou, levou E os que gonou ficou pra trás, ficou, ficou E de tanto que o menor sonhou Pensamentos positivos atraiu, tratou E as fases o invento levou, levou E os que gonou ficou pra trás, ficou, ficou Tchim 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 Tch E o que você está fazendo é o que você está fazendo é o que você está fazendo.